Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma manobra desastrada no caixa de aço em Porto Belo, litoral norte de Santa Catarina. Na gravação, o casal aparece caindo na água após uma volta de jet ski. Na internet, as imagens estão ganhando grande repercussão, já que muitos internautas aproveitaram a manobra para fazer algumas brincadeiras. Assista o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho